Olá, internauta! Também participa da 5ª Rondônia Rural Show, prestigiando o primeiro dia de abertura dos portões, o deputado estadual Laerte Gomes. Deputado, a gente tem visto um grande empenho seu, a sua atuação parlamentar, no sentido de defender principalmente a cafeicultura naquela região da 429, né? É verdade, eu acho que, além de defender a região da 429, defendo a cafeicultura no estado. Eu acho que nós precisamos, através do governo do estado, da SEAGRE, criar programas de estado voltados ao incentivo da produção do café clonal. Eu acho que nós temos um potencial muito grande, mas precisa ser explorado. E nós temos aqui em Rondônia, 80% são pequenos produtores, são assentamentos, né? Eu acho que esses produtores que têm aptidão para a cafeicultura, precisam do apoio do governo para voltar a produzir café. Eu estava vendo uma matéria essa semana, o governador do Mato Grosso, Pedro Taxos, nos Estados Unidos, tentando vender o café do Mato Grosso. Vender imagem, né? Então você vê hoje que os estados estão procurando fazer com que os pequenos produtores produzam, para que esse dinheiro possa girar no comércio, e aquecer o comércio, principalmente das pequenas e médias municípios do estado, que estão passando por dificuldade. Outra coisa que poucos rondonienses sabem, mas a cultura do inhame também chegou com força naquela região. É verdade, o inhame acho que hoje é uma realidade, principalmente no Alvarado Oeste, onde nós somos prefeitos, nós implantamos. Eu sempre falo assim, quando você cria um programa para implantar, no início você atende 10, 15, 20 produtores. E é naturalmente que você vai se expandir, hoje tem mais de 100 produtores lá, porque o vizinho vê o outro vizinho plantando lá e tendo renda, ele vai também procurar plantar. É isso que nós temos que fazer também com a cafeicultura. Acho que Rondônia tem uma pitidão muito grande para a cafeicultura, um potencial muito grande. Hoje o consumo do café mundial tem crescido muito, a produção tem caído. Aqui no Brasil o Espírito Santo, que é o maior produtor, hoje está com um grave problema de água, para a irrigação do café está lá, a safra caiu 50%. Então é o momento de nós plantarmos cafés, café cloral, que produz muito mais no menor espaço de terra, para fazer com que os produtores tenham dinheiro no bolso, produzam, tenham dinheiro no bolso e gastem no comércio dos nossos municípios. E isso, consequentemente, gira depois para o Estado mesmo, o crescimento do Estado. Obrigada, deputado. Notícia só se for agora, Rondônia agora, na cobertura da 5ª Rondônia Rural Show. Obrigada, Rondônia.